Música Atualmente, 95% da linha férrea administrada pela Ferrovia Centro-Atlântica SA, a FCA, no estado do Rio, estão inativos. O abandono por parte da empresa, que administra mais de 7 mil quilômetros de ferrovias no Rio, foi uma das preocupações apresentadas pelos deputados da Frente Parlamentar Pró-Ferrovias Fluminenses da Alerje, durante reunião realizada nesta segunda-feira. As informações foram apresentadas pelo engenheiro e consultor ferroviário da Fecomércio, Delmo Pinho. Segundo ele, o Rio de Janeiro foi o estado mais prejudicado durante 25 anos com a concessão da FCA, que deixou de forma precária o trecho sob sua concessão, principalmente no interior, e não vem indenizando o estado pelos prejuízos causados. Em 2019, por exemplo, ele informou que 18% das linhas férreas da FCA foram devolvidas à União, onde o Rio deveria ter sido contemplado com 234 milhões de reais, mas a verba foi toda capitalizada no metrô de Belo Horizonte, em vez de ter sido aplicada na reestruturação que é necessária no Rio de Janeiro. O que é que nós estamos disseminando essa ideia? Que isso tem que ser devolvido, pelo menos com a indenização sendo aplicada no estado do Rio, em projetos ferroviários no interior, que também não é o caso de pegar dinheiro de indenização de ferrovia no interior do estado e botar na capital. Nós temos três projetos muito bons, que têm viabilidade econômico-financeira, ferroviários, para existirem por décadas, gerando emprego, gerando renda, desde que a indenização seja utilizada para fazer uma restauração mínima. O que nós estamos pleiteando é que seja entregue em 2025 ou 2026, na mesma condição que o concessionário recebeu em 1996. Isso eu acho que é o mínimo que a gente pode querer. O vice-presidente técnico da Associação de Engenheiros Ferroviários explicou que a movimentação de carga para o Rio de Janeiro é por via rodoviária, e que a ferrovia tem que ser o modo de transporte estruturador de carga até os polos distribuidores. Ele destacou que já existe um plano estratégico ferroviário, elaborado pelo governo do estado, em parceria com a Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, que contempla 27 projetos potenciais para carga, 7 projetos para melhorar a mobilidade e 22 projetos de instalação de trens turísticos. Esse plano tem três segmentos, logística de carga, a parte de mobilidade urbana, de trens turísticos, históricos e culturais. Só que esse trabalho foi iniciado em 2018, 2019, e não foi concluído como foi concluído esse plano estratégico em Minas Gerais, que está muito à frente do Rio de Janeiro. Primeiro de tudo, nós temos que concluir as três etapas que ainda estão em pendência, nós temos que pressionar e solicitar isso à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana do Rio de Janeiro, para aproveitar esses projetos potenciais e selecionar dois ou três de cada segmento, para pelo menos fazer os projetos de engenharia, nem que a gente não venha executá-los agora, mas que já tenha os projetos básicos, os projetos executivos de engenharia prontos, para assim que nós conseguimos os recursos, viabilizá-los. O deputado Luiz Paulo, coordenador da frente, lembrou que o governo do Estado está concluindo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Social, o PEDES, que vai sustentar as leis orçamentárias do Estado e que precisa prever recursos que contemplem a logística de carga e de passageiros no Estado. Segundo ele, esse é um tema urgente e o grupo pretende se debruçar sobre três pontos principais, como o abandono das linhas férreas pela FCA e a reconstrução do trecho que liga o Porto Seco de Varginha, em Minas Gerais, à Angra dos Reis. Também tem no PAC a possibilidade da ligação da EF-118 desde o Porto do Açú até Vitória. Aí é importante estudar do Porto do Açú em direção à região metropolitana, é uma hipótese primeira, também de ter uma outra EF que vá na direção de Três Rios, para integrar o Estado como um todo. De imediato, tem três temas relevantes para que a gente esteja à frente, mas não para divergir, para convergir esses conhecimentos e essas propostas na mesma direção, a favor do desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o assessor da Subsecretaria Estadual de Planejamento e Gestão, o PEDES vem sendo desenvolvido a longo prazo e de forma inovadora e sustentável, e que a questão da malha ferroviária está inserida no complexo de logística e infraestrutura do plano. Segundo ele, não tem como se pensar em desenvolvimento do Estado sem pensar em logística. A logística, sem dúvida nenhuma, não só é um aspecto transversal para desenvolvimento de qualquer área econômica, independentemente do tema que você for buscar, seja a saúde, seja o petróleo, seja a economia verde, ela é transversal, mas ela é tão importante que a gente elevou ela a uma categoria de complexo econômico também, dada a importância do desenvolvimento de aspectos infraestruturais dentro da temática da logística, como se insere a questão da recuperação de toda a malha ferroviária para transporte de cargas e também passageiros. Legenda Adriana Zanotto